Mulher, parabéns! Que inteligência foi essa, hein? Tem um homem nesse exato momento sentado numa cama totalmente confundido, porque ele não tava esperando isso de você, tô toda... Parabéns, ó, eu vou te aplaudir, porque a sabedoria e a inteligência que você tem, que Deus te deu pra você agir, são poucas que tem. Tem um homem que agora, uma e meia da tarde dessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro, ele tá na cama sem entender nada. Ele achou que tu ia fazer uma coisa, tu fez outra, ele achou que tu ia pra um lado, você foi pro outro, ele ficou sem entender, tá perdido no mundão, ô glória! E é Deus na tua vida, viu? Coloca o seu nome aqui já nos comentários que eu vou orar por você. Eu vou pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, aproveita, fortalece o conteúdo, clicando aqui no coração, dando uma estrela, um presente, um mimo, o Senhor, ele multiplicará, ele abençoará a sua vida. Ô glória! Aleluia! Aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, vai deixar muito mais gente confusa e de boca fechada. Porque tinha gente, inclusive esse homem que desde o dia 1 de janeiro, agora do começo desse ano, tava esperando pra ver a tua desistência. Tava esperando pra ver o teu fracasso. Tava esperando pra ver a tua confusão. Tava esperando pra ver o teu choro e a tua desistência. Só que tem gente que não conseguiu entender. Tem gente que tá confundida até agora. Porque em vez de você chorar de tristeza, você tá sorrindo de alegria. Tem gente que tava esperando você se trancar num quarto e colocar carinha de choro na rede social pra falar. Não disse que ela tava mal. Só que ao invés disso, você colocou a melhor roupa. Saiu, foi trabalhar, foi batalhar. Tá confundindo o adversário. O adversário pensou que você ia desistir e você tá avançando. O adversário pensou que você ia abandonar e entrar pra porta da desistência, mas tu entrou pelo caminho da superação. E tem alguém perto de você que olha pra você e diz como é que é. Que ela passando o que ela passa. Ela vivendo o que ela vive. Ela tá sorridente. Sabe qual que é a resposta? Seu tribulado. É que na vida dessa mulher que tá me assistindo com fé no coração. Tem um Deus que não dorme. Tem um Deus que injustifica. Tem um Deus que encolheu as lágrimas dela quando num quarto, no secreto, ela chorou pra que o Senhor a honrasse em público. E o Senhor manda eu te dizer, se prepara. Porque a honra que eu tenho pra você vai ser assustadora. Lá vandebre a celevar a surimicalavária. E o nome do nosso Deus será glorificado sobre você, a tua casa e os teus. Toma posse em nome de Jesus.